A lei e ao testemunho Se eles não falarem segundo esta palavra Nunca verão a alfa ou não há luz neles Amém? Agora vamos para Deus Eu confio em Ti Eu dependo de Ti Eu dependo completamente de Ti Ó Santo Deus, a palavra é lua Ela é viva e eficaz Ó Santo Deus, que esta palavra Produza em nós A transformação que só ela pode fazer Eu te peço Senhor, fala a cada coração Segundo a virtude do Teu Espírito Santo Segundo o poder que há na Tua palavra Em nome de Jesus Nós te agradecemos, ó Pai Porque o Senhor tem sido conosco Tem nos ajudado, ó Deus Tem nos livrado Tem interpreendido o maligno contra a nossa vida E por isso Senhor, estamos de pé Para Te servir Para Te adorar Para ser mensageiros da Tua palavra Em nome de Jesus Amém Os irmãos podem sentar O capítulo 8 de Isaías É uma repreensão de Deus para Israel E a Síria Ele fala da breve destruição Que as populações iriam sofrer Eu preguei na última vez que eu estive aqui Eu preguei na sexta Eu preguei uma mensagem que falava da palavra de Deus Por sinal Acredito até que ela era mais adequada para o dia de hoje Do que esta que deveria ter sido na quarta Mas o Senhor sabe de todas as coisas E eu avisei a igreja Que a próxima vez que eu trouxesse a mensagem A próxima vez que eu pregasse a palavra de Deus Seria quase que uma continuação dessa mensagem da quarta-feira Porque eu estava passando duas mensagens prontas E na quarta-feira Nós lemos um versículo diminuído O profeta Oséias Que diz Oséias 8, 12 Ele diz Eu vos escrevi Mas Vós consideraste isso como uma coisa estranha E nós falamos nessa mensagem Como O povo de Deus Representado ali por Efraim Naquela passagem Recebeu A palavra de Deus Que o profeta Usado por Deus Diz Eu escrevi para vocês As grandezas Da minha lei Mas vocês consideraram isso Uma coisa estranha E como Eventualmente o povo de Deus Considera que aquilo que Está na palavra de Deus É uma coisa estranha É uma coisa Que está Separada e longe Da sua vida Está distante Do seu dia a dia E eu mesmo já presenciei Algumas pessoas Dizendo Mas isso é muito complicado A Bíblia é muito difícil A Bíblia é muito estranha Tem muitos símbolos Muitos sinais Que são muito Estranhos Mas nós vemos Mas nós vemos naquele texto O cuidado de Deus Em escrever para o seu povo Eu até fiz uma comparação Aqui na quarta Que é como se O noivo Que é Jesus O noivo Que é o nosso Senhor Escrevesse uma carta De amor Para a noiva Que somos nós E nós ao lermos Essa carta Que é a palavra de Deus Considerássemos ela Uma coisa estranha Uma coisa Qualquer E como o Senhor Se sentiria Ao ver Que a sua noiva Não levou Em consideração A carta de amor Que ele escreveu Para ela E na mensagem De hoje Nós continuamos Falando sobre A palavra de Deus Usando o texto Do profeta Isaías Nesse momento O povo Está em crise Espiritual Isaías começa A dizer Essas palavras Aqui Porque Ele relata Nos versículos Anteriores Que o povo Estava Aptuado A consultar Feiticeiros Estava Aptuado A Dar mais Ouvidos As Crendices Aos que Os feiticeiros Diziam Nos dias de hoje Eu diria Ao horóscopo Ao mapa astral A esse tipo de coisa Do que Aquilo que Deus Tem para falar Para ele E foi exatamente Esse o motivo Da repreensão De Deus E Da mensagem Profética Que o profeta Isaías Transmitiu Para o povo Do Senhor A versão Corrigida Fiel Diz o seguinte A lei É o testemunho Se eles não falarem Segundo esta palavra É porque Não há luz Neles E quando eu li Esse versículo O Senhor Falou ao meu coração Da importância De nós Buscarmos Na palavra De Deus E de Validarmos Tudo aquilo Que nós Ouvimos Nas rádios Na televisão Nos púlpitos Sobre Aquilo que é dito Com a palavra De Deus E aí nós Separamos Alguns Exemplos Que a Bíblia Nos traz Para Compartilhar Com os irmãos Glória a Deus No versículo 6 Aleluia O Senhor Diz o seguinte Para Para o povo De Deus Por quanto Este povo Desprezou As águas De Siloé Que correm Brancamente Daqui a pouco A gente continua Lendo esse versículo Os irmãos Conhecem O tanque De Siloé Conhecem Nos evangelhos O que Jesus Fez O que Jesus Realizou No tanque De Siloé E aqui O profeta Zarias Faz menção A esse tanque Antes de Entrarmos Nesse ponto Eu queria Compartilhar Com os irmãos Como a vida De profeta É difícil O profeta Zarias Foi um homem Que sofreu Muito Só por Ser fiel Ele Passava Por cada Estreito Ele Passava Por cada Situação Difícil Ele Passava Por algumas Situações Que eram Difíceis Porque A mensagem Que ele Levava Afrontava Os seus Inimigos E a isso Fazia com Que ele Fosse Perseguido Pelos Seus Inimigos E isso É o Sofrimento Natural Do evangelho Ser Perseguido Pelo mundo Mas Mas ele Passava Passava Por momentos Difíceis Não apenas Nesse Nesse Ponto Nessa Questão Que é Óbvio Cada um De nós De alguma Forma É perseguido Simplesmente Por sermos Cristãos Não Certamente Não com a Mesma Intensidade Que Isaías Isaías Foi Cerrado Ao Meio Porque Era um Profeta De Deus Dizem Que a Execução De Isaías Prenderam As Seus Pés No alto De cabeça Para baixo E ele Foi Cerrado Ao Meio O autor Aos Hebreus Descreve Superficialmente A morte De Isaías Lá no Capítulo 11 E Era isso Que Isaías Sofreu Por viver A palavra De Deus Mas ele Sofria Algumas Coisas Também Menos Trágicas Até Algumas Engraçadas Que era o próprio Deus Que exigia Dele Por exemplo No capítulo Versículo 3 Isaías Recebe Do Senhor O nome Que ele tinha Que dar Para o Filho E eu achei Engraçado Quando eu disse Aqui Deus O Senhor Fez isso Mesmo Com Isaías Eu fiquei Com pena De Isaías Ele diz O seguinte E fui ter Com a profetisa E ela Concebeu E deu à luz Um filho E o Senhor Me disse Põe-lhe O nome De Maer Salau As Baás Pode anotar Anota aí Qualquer um bom nome Para você colocar No seu filho Faça E foi Deus Que mandou ele Anotar Ele dar Esse nome Para o menino Como esse menino Deve ter sofrido Bullying na escola Engraçado É a tradução A tradução É séria É pesada Esse nome Quer dizer Corre A presa E a pressa Que há um despojo E foi terrível O que Deus Disse Para o Para o profeta Logo depois de escolher O nome Nós rimos Nós achamos engraçado O nome Mas ele recebeu Esse nome Com um propósito Isso tinha um significado E Deus falou Duramente Para aquele profeta Não por repreendê-lo Por nada Simplesmente Ele A vida dele A família dele Os filhos dele Estavam nas mãos de Deus Para ser uma testemunha O filho dele Recebeu esse nome Para ser um testemunho Vivo Do que Deus Faria Aquela nação E qual seria O cumprimento Da palavra Dele E ele disse Antes que esse menino Consiga dizer Papai E mamãe Que o nome dele Disse Cumprirá Esse povo As nações inimigas Viriam E levariam Dos despojos Atacariam A presa Quem era a presa? Este povo Era a presa Então ele diz Corre a presa E apressa-te Ao despojo E esse foi O nome Desse menino Corre a presa E apressa-se Apressa-se Ao despojo O juízo De Deus Estava ouvindo Sobre aquela nação Com muita pressa Em menos de um ano Provavelmente Essa profecia Se cumpriu E esse menino Passou a ser Uma testemunha Viva Ele mesmo Era uma mensagem Ambulante De Deus Quando qualquer Vizinho Ou vizinha Deste casal Chegava nessa casa E perguntava Como é o nome Do menino? Eles tinham que Prescrever Tinha que testemunhar Tinha que testificar Do Deus de Israel Eles diziam O nome desse menino Corre a presa E apressa-te Ao despojo E as pessoas Talvez chocadas Perguntavam Por que um nome Tão terrível Como esse? E eles tinham que dizer Porque Essa nação Pecou E o juízo De Deus Está vindo Com pressa Apesar Apesar do nome Ser engraçado Na nossa língua Maer Salau Asba As É o tipo De nome Que eu não daria Para o meu filho Mas ele tem um significado Terrível Para aquele E por isso que eu dizia Que ser profeta De Deus Não é fácil O profeta Servia a Deus Toda a vida dele Toda a casa dele Todas as áreas Da sua vida Serviam a Deus Até o seu próprio filho Foi ofertado Ao Senhor Como Uma profecia Viva Como uma mensagem De Deus Como um recado De Deus Para aquela nação Fora outros momentos Delicados Que o profeta Isaías Passou Como ter que andar Sem roupa Pelas ruas Demonstrando Como aquele povo Seria levado Cativo Eles seriam Despidos E seriam colocados Em uma fila E seriam levados Para uma terra Estrangeira Prisioneiros De guerra Então a vida De um homem Que decide Servir a Deus Não é fácil Ele precisa Passar por Muitas privações Ele precisa Renunciar A muita coisa Simplesmente Porque decidiu Servir a Deus Isaías Passou por isso Na sua vida Na vida Da sua família Na sua morte Ele testificou Ele testificou Que era um homem De Deus Em todas as áreas Na sua vida Até o nome Do seu vivo Virou profecia Até o nome Do seu bebê Simbolizava Alguma coisa No reino de Deus Nos planos De Deus Para a vida Daquele homem Mas A mensagem Ela fala Sobre a palavra Sobre a palavra De Deus E como Isaías Estava comprometido Com essa palavra No versículo 6 Quando nós lemos Que O povo Desprezou As águas De Siloé E o que isso significa? Ele diz que as águas De Siloé Eram brandas Eram águas Limpas E tranquilas Era uma fonte Que Jorrava Para um tanque Que supria A necessidade Da cidade De água E O povo Segundo A palavra de Deus Através do profeta E diz Olha vocês Vocês tem tudo Vocês tem a tranquilidade Das águas De Siloé Disponível Para vocês Vocês tem acesso E aí eu Eu Entendo que as águas Simbolizam a palavra Porque no evangelho Jesus Uma vez orienta Os seus discípulos E diz Olha vocês Já estão limpos Pela palavra Então a água Ela representa A palavra De Deus Ela é representada Por muitos símbolos Assim como o Espírito Santo Tem muitos símbolos O óleo Representa o Espírito Santo O fogo Representa o Espírito Santo Uma bomba Representa o Espírito Santo A palavra Também possui Muitos símbolos A semente Representa a palavra A água Representa a palavra A lâmpada Representa a palavra E aí ele diz Vocês desprezam As águas Tranquilas de Siloé Ou seja As águas limpas E tranquilas De Siloé Vocês estão Desprezando Ou seja Se tem acesso A palavra Se tem acesso A palavra Pura E branda Se tem acesso A palavra Que descedenta A nossa alma O salmista diz Como um servo Prama Pela corrente Das águas A minha alma Suspira Por ti Ó Deus Esse povo Tinha abundância De água Limpa E branca Tranquila Calma E eles desprezaram Isso Segundo O Senhor Fala Ao povo Vocês não Não têm o amor Pela palavra Diz o Senhor Para aquele povo Vocês desprezaram Estas águas Tranquilas De Siloé E aí Comentarista Da Bíblia Pentemposal Que eu quase Não Não leio Os comentários Eu disse Uma coisa interessante Que o lugar Para onde aquele povo Foi transportado Cativo Na Síria É É um lugar De águas Tribulosas É um lugar De águas Cheias De correntes É um lugar Que não se tinha Tranquilidade Para você Tomar Um banho Se refrescar Mergulhar Eram águas Turbulentas E aí O Senhor Deu Uma lição De moral Para aquele povo Já que vocês Desprezaram As águas Tranquilas E brandas E limpas De Siloé Eu levaria vocês Para um lugar De águas Turbulentas Para tripular A vida de vocês E essas águas Representam Os exércitos E inimigos Que vieram Sobre a vida Deste povo Glória a Deus Nós O Senhor Tem nos abençoado Com muitas coisas O Senhor Tem nos dado A liberdade De podermos Mergulhar Na sua palavra De podermos Nos banhar Na sua palavra Como se Se podia fazer No tanque De siloé Ele nos deu Essa oportunidade De podermos Beber Nessa fonte E muitos De nós Têm Desprezado Isso Muitos De nós Não tem dado O devido Valor A isso Aleluia E aí No versículo 20 Que nós Lemos O profeta De forma Mais direta Usado por Deus Ele fala O seguinte A lei E ao testemunho Ele faz Nessas duas Palavras Nesse início De versículo Ele resume O que é A escritura O que é A palavra de Deus A lei E o testemunho A palavra de Deus Se eles Se eles Não falarem Segundo Esta Palavra Não há Luz Neles Falar Segundo A palavra De Deus Era O dever Dos líderes De Israel Dos líderes Deste povo Falar A palavra Uma das Colunas Da reforma Foi a Seguinte A igreja Católica Na época Ela 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 Detinha Praticamente Todos os Volumes Da bíblia Não eram Muitos Não se tinha Bíblia Em tanto Nenhum O próprio Martinho Lutero Só conseguiu Ler uma bíblia Quando ele Estava fazendo Doutorado Em teologia Quando ele Já era Professor Quando ele Era a pessoa Que ensinava A bíblia Foi quando ele Leu a bíblia Pela primeira vez Quando ele Teve acesso A bíblia Completa A bíblia Inteira Está aqui Eles recebiam Pequenos Fragmentos Que era Repassado Para as pessoas Que era Ensinado E naquela época A bíblia Católica Só tinha Sessenta e seis Livres Exatamente igual A esse Que nós temos Até hoje A inserção De alguns livros A mais Foi uma Ação Contra a reforma Houve a reforma Então Para manter Alguns Dogmas Eles acrescentaram Alguns livros Para poder Ter respaldo Mas a bíblia Ela Sempre foi a mesma Nos últimos Mil e novecentos anos Sessenta e seis livros E aí A palavra De Deus Quando Quando Lutero Teve acesso A bíblia Pela primeira vez Ele começou A ler Era uma versão Da vulgada Da segunda É uma versão Em latim E ele começou A ler E a palavra Começou a tocar No coração De ele Até que um dia Ele leu Efésios Capítulo 2 Que diz Por quanto Pela graça Sois salvos Por meio Da fé E isso Não vem De vocês É um dom De Deus Aquilo tocou Profundamente Nele Ele começou A pensar Então não adianta Eu subir Uma escada De joelho Que isso Não vai me ajudar Assim do céu Não Lutero Não adianta Não adianta Eu fazer Todos os tipos De sacrifícios E comprar Todo tipo De relíquia Não adianta Eu comprar O Medacinho Da cruz De Cristo Porque Esse Esse item Vai me Me aproximar De Deus Não Lutero Não adianta Vocês são salvos Pela graça Por meio Da fé Isso não vem De vocês É um dom Exclusivo De Deus Isso mudou O coração dele E aí ele fez A reforma Baseada em Colunas E eu vou dizer Apenas uma Que é a que interessa Essa mensagem Uma das coisas Que Lutero disse Na reforma Foi Sola Escritura Só A Bíblia Só A palavra De Deus É inspirada Só a palavra De Deus E mais nenhum Outro acessório Nenhum Outro livro Nenhum Outro arranjado Somente A palavra De Deus É inspirada Só a palavra De Deus Só a Escritura É estranho Como as pessoas Hoje em dia Querem acrescentar Coisas Como se a palavra Não fosse suficiente Como se a palavra Por si só Já não tivesse Tudo que a gente Precisa Para ser salvo Ou para ter Um relacionamento Profundo com Deus E começam a acrescentar Coisas Começam a inventar Coisas Parecem campanhas De marketing Aí além da Bíblia Tem O objeto A O objeto B Que tem que ser comprado Além da Bíblia Você precisa fazer Mais isso Ou aquilo Além da Bíblia Você precisa fazer Mais o processo A Ou o processo B Mas o que O que o profeta Diz Nesse versículo 20 É o seguinte Há lei E há o testemunho Se eles não falarem Segundo esta palavra Não há luz Neles Só a Bíblia É suficiente A Bíblia não precisa De acréscimos E nem decréscimos Eu não posso Somar nada A Bíblia Porque isso seria Anátema Eu não posso Tirar nada Da Bíblia Por isso seria Abominável Só A palavra Nós precisamos Nós precisamos Viver a palavra Tal como ela é Glória Aleluia Jesus O pior O momento mais desconfortável Para um líder religioso É quando É quando É quando a Bíblia Contradiz A doutrina Da sua igreja Quando chegamos A esse ponto É vergonhoso Precisamos Precisamos voltar Para a palavra Precisamos voltar Para a escritura Só ela é suficiente Ela é a carta Que o noivo amado Nos escreveu É ela Que nos fez Nos apaixonarmos Por ele Esta é a carta Que Deus escreveu Para você Para dizer Tudo o que Ele queria Dizer a você Não há como Terceirizar A Bíblia Nós precisamos Conhecer a escritura Nós precisamos Mergulhar Essa palavra E só Nela Se falarem Segundo Essa palavra Mostra O cuidado De Deus Para que nós Observemos O que é Ensinado O que é pregado O que nós ouvimos Na televisão O que nós ouvimos No rádio Existem muitas pessoas Anunciando o Evangelho Em muitos lugares O que nos resta saber É o que realmente É o Evangelho E o que não é Então O cuidado de Deus É que nós Prestemos atenção No que é pregado No que é No que nós ouvimos Às vezes Eu vejo Cada absurdo Nos programas Evangelicos Por aí Na televisão Eles estavam Prendendo as águas Do dilúvio Eu tinha Trilhas sonoras Até Nossa Eles botavam no locutor Com a voz Grossa As águas Do dilúvio Eu falei Meu Deus O que é isso E eu parei Para ouvir Aquilo E eu fiquei olhando Jesus Cristo Até o conceito básico Da palavra Esqueceram Porque quando as águas Do dilúvio Vieram Veio arrebentando tudo E a proposta Da água Era o saco Com cinco litros De água Você botava num balde Pegava o esfregão Mergulhava ali Nas águas Do dilúvio E ia varrer Ia lavar a casa Nas águas Do dilúvio Gente As águas Do dilúvio Acabaram com tudo Vai acabar com tudo Na sua casa Não tem As águas Do dilúvio Foram um juízo De Deus Como é que você faz E quando você está com o esfregão Lá Você fica dentro do balde Que é a arca A lei E ao testemunho Se eles não falarem Segundo esta palavra Não há luz neles Não há Salmista No salto 119 Diz Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra Se não for segundo A palavra Não há luz E o que acontece Com um lugar Onde não há luz Há trevas Há trevas Então precisamos Viver a palavra de Deus E só a palavra de Deus Sem diminuir Um til E uma vírgula Sem aumentar Um ponto Ou um acento Somente a palavra Nada mais do que a palavra de Deus É o que nós precisamos Glória a Deus Glória a Deus Nosso testamento Fala de um povo Que vivia Numa cidade Chamada Pereia Eles eram conhecidos Como os Bereanos Bereanos Porque eram de Bereia E O apóstolo Chegou pregando O apóstolo Paulo Chegou pregando Nessa cidade E anunciando Jesus Cristo Anunciando Jesus Cristo Na Palavra Usando Isaías Usando Moisés Usando os textos Que ele tinha na época E aí quando aquele povo Ouviu Essa doutrina É um pouco diferente Do que a gente aprendeu Até hoje Mas eu vou conferir E eles pegavam As escrituras E começavam A conferir Tudo que o apóstolo Passava para eles Como um ensinamento E a Bíblia diz Que muitos deles Aceitaram Jesus Cristo Porque eles viram Que o Jesus Anunciado por Paulo Era o Jesus Da Apóstola Era exatamente O mesmo Jesus Que nós Pregamos aqui O mesmo Jesus Que nós anunciamos Aqui A mesma palavra Que nós testificamos Aqui Eu reconheço Que eu sou chato Com essas coisas Eu sou crítico Eu sou crítico Essa pessoa está Precisa Eu estou lá De onde fechar A pessoa fala Alguma coisa Minima coisa Diferente Eu O que foi O que ele quis dizer E eu ainda sou Eu sou generoso Eu sempre espero O melhor da pessoa Eu nunca imagino Que aquela pessoa É uma herege Eu sempre espero O melhor E eu presto Atenção Na palavra E as vezes Eu percebo Que é pura Só falta De conhecimento Na maioria das vezes E aí basta Orar Orientar Ensinar Que se resolve Mas triste É quando a pessoa Propositalmente Conduz A palavra Para atingir Objetivos Escusos A pessoa Leva a palavra Porque ela Quer alcançar Alguma coisa Lá na frente Ela tem um objetivo E vai manipulando E ajeitando E comendo Partes Do texto Sem contextualizar Até chegar Aonde quer E para isso A Bíblia diz A lei E ao testemunho Se eles não falarem Segundo esta palavra Não há luz Neles A palavra É irredutível Não tem negociação Não tem acordo Ou é Ou não é Não tem ajeitado Eu já abri mão De muitas coisas Porque Não, mas todo mundo faz Ah, mas é assim mesmo Mas Fulano de tal Está fazendo isso E aí eu me pergunto O que a Bíblia diz? Eu já aconselhei Muitas pessoas Em gabinete E a pessoa Tinha uma resposta Que confortasse O ego dela E eu dizia Minha filha Meu filho A palavra Diz Isso Não sou eu Que traço As regras do jogo Uma palavra Simplesmente Diz isso Eu não vou mudar A palavra Para te agradar Glória a Deus A espiritualia Certo Vocês até tentavam Um versículo aqui A Bíblia também Diz isso Aí só me lembro Daquela passagem Jesus Lá no deserto Quarenta dias Especialista Em Deuteronômio Aí veio o diabo Citar um versículo Bíblico Para ele Olha o pessoal Que atrevimento Olha só Que situação Ridícula Que o diabo Se passa Ele estava Ele estava Debatendo a Bíblia Com o verbo Ele estava Ele foi citar Um versículo De Deuteronômio Para Jesus O autor De Deuteronômio Jesus disse Para uns fariseus Olha Antes de Abraão Existir Eu sou Eu estava lá Quando a lei Para você nos senta Aleluia Aleluia Deus Se você ler As crônicas de Nárnia Do C.S. Lewis Crente O leão O Aslan Ele Ele dá uma bofetada Na feiticeira Ele é um símbolo Ele diz Quando ela desafia Ele Que ele não vai Lembrir Aquilo que ele diz Ele diz Quando a palavra Foi escrita Ele estava lá Aquele personagem É um símbolo De Jesus Cristo E aí Chega Os fariseus Para falarem Para Jesus A respeito Da palavra Da Bíblia Ele diz Antes que Abraão existisse Eu sou Eu já estava lá Você não está trazendo Nada de novo Não tem inovação Nenhuma É só A palavra Não adianta Acréscimo nenhum Os grandes Avivamentos Aconteceram Com o mergulho Profundo Nas escrituras De Deus Não foi com gelo seco Nem canhão laser A escritura A palavra Produziu Os grandes Avivamentos Que nós Conhecemos A começar Do Pentecoste De lá para cá Todos eles Eu vou até antes Acho que o primeiro Avivamento Que a Bíblia Registra É o de Josias Já no Leiturgia O público Talvez foi o primeiro E o avivamento Aconteceu Com o redescobrimento Da palavra de Deus Que estava enterrada Ele estava Dentro De uma construção Do tempo E quando o jovem Rei Descobriu A palavra Ele rasgou As roupas Porque aquela palavra Confrontava O estilo de vida dele Confrontava Quem ele era Tiago diz Que aquele que Tiago Usou uma figura De um espelho De um homem Que olha para o espelho Esquece Do que ele viu Como é que você Olha para o espelho Esquece Do seu rosto Esquece de você Mesmo Que você é É como se ver Do espelho E não se reconhecer Não saber Que é você Que está ali Assim é um homem Que ouve a palavra E não cumpre É um homem Sem identidade É um homem Que não é Aquilo que Deus Espera que ele seja É um homem É um homem Diferente Do que Deus Fez ele ser Porque não vive A palavra Não vive De conformidade Com a escritura Ou faz Ajustes A essa escritura Faz Adaptações E atalhos Para se adequar Para que a palavra Se ajuste A ele Em vez dele Se ajustar A palavra Que é o que a Bíblia diz Se transforme Não tome a forma Deste mundo Diz o apóstolo Paulo Em Romanos Capítulo 2 Não se ajuste Ao formato Do mundo Glória a Deus O apóstolo João Quando ele escreve O livro de Apovalitos Nós já estamos Encerrando Ele fala A palavra Nós vimos alguns Simples aqui A semente A água A lâmpada Que nós citamos O sal Inclusive Esse próprio versículo Deixa subentendido Que a palavra É uma lâmpada Porque quando a pessoa Não tem a palavra Ela não tem luz Mas João Traz A figura Poderosa O apóstolo Paulo Usa essa mesma figura Que é de uma espada João Quando está Dendo a revelação Do apocalipse Ele vê Jesus Glorificado E o curioso E o bonito É que ele Conheceu Jesus Ele viveu Jesus E quase 70 anos Depois Ou talvez mais Jesus aparece Para ele de novo Além das vezes Que apareceu Após a ressurreição João está preso Na ilha de Pátimos Ele na verdade Seria executado Morto Mas tentaram matar João Algumas vezes Não conseguiram Jogaram João Num barril De óleo fervendo Para que ele Corresse Frito Cozido Com queimaduras E quando ele Mergulhou No óleo Quando jogaram ele No óleo fervendo No caldeirão De óleo fervendo Aquilo não Não lhe fez dano Nenhum Tiraram João Lá de dentro Espantados Só com a pele Inocada Aleluia Glória a Deus E tentaram matar ele De outras formas Também não conseguiram Ele disser Bota esse homem Na visão Isolada Bota ele lá Na ilha de Pátimos Esquece ele lá Porque ele não consegue Matar E quando ele Estava lá Providencialmente Aquele mesmo Jesus Que ele Deitou a cabeça No peito dele Apareceu Para ele Mas apareceu De uma forma Diferente Do que ele via João descreve Que os pés dele Eram como se fossem Latão Em praza Ferro derretido Latão Reluzente Os pés dele Eram Dourados Ele tinha Um cinto Que cruzava O seu O seu peito E Uma espada Saia Da sua boca Ou seja Da boca De Jesus Não saiam Palavras Da boca De Jesus Saiam Lâminas Imagine Essa cena Imagine O espanto De João A Bíblia diz Que João Caiu no chão Quando ele Teve a revelação O espanto A glória De Deus Foi tão Intensa Que ele Cai no chão Com o rosto Em terra Fala Nenhum Cai no chão No mês passado Foi uma bênção Até a missionária Michele Caiu Com o poder De Deus Sentado ali A presença De Deus Foi tão Intensa Forte Até a nossa Missionária Caiu no chão No chão Não Colocar na cadeira Para se apoiar Glória a Deus E quando João Tem a visão Quando ele Vê aquela Majestade Aquela glória Ele vê Saindo da boca De Jesus Uma espada Uma espada Afiada Saindo da boca dele Quando a gente Fala Nós não Imaginamos O efeito Que essas palavras Tem Eu fico imaginando A cena Jesus abrindo a boca E uma lâmina Saindo da boca Dele E João Apavorado Tendo aquela visão O que é isso? Da boca de Jesus Sai uma espada Ou seja A sua palavra É uma espada A sua palavra É uma lâmina É uma lâmina Ela fere Ela mata Mata o velho homem E com esse símbolo Nós encerramos A palavra de Deus Como Uma espada Saindo da boca Do próprio Jesus Cristo E causando Naqueles que ouvem Essa palavra Todo tipo De marcas Cortes Queridas Porque é isso Que a palavra Produz No velho homem Ela nos machuca Ela nos frega A palavra de Deus Ela nos incomoda Quando a gente prega É só vitória É só vitória É só vitória É só bênção Existem muitas bênçãos Na palavra de Deus Mas a palavra Precisa nos cortar Como velho homem Ela põe os feridos Na nossa alma Há coisas que eu leio Na Bíblia Que doem a minha alma Porque ela Expõe O meu erro Quando eu não perdoo Alguém E eu leio A oração dominical Eu sou ferido Pela palavra Ela me machuca Se eu copiço Alguma coisa A palavra me machuca Porque ela disse Eu não dei Por isso Se eu me rito Sem motivo Se eu fico irado Sem motivo Justo A palavra me fere Porque ela diz Que eu sou o réu Do juízo Se eu me rito Contra o meu irmão Sem motivo A palavra Ela produz Vários cortes Em nós Porque ela é uma espada Quando ela sai Da boca de Jesus Ela sai cortando Tudo que tem pela frente Quando uma palavra Está sendo ministrada Aqui no altar É a palavra de Deus E se não for Você tem que fazer Exatamente o que está No versículo 20 A lei E ao testemunho Se eles não falarem Segundo esta palavra Não há luz neles Esteja atento Ao que é obrigado Esteja atento Ao que você ouve No rádio Na televisão Esteja atento Seja como os crentes De Gereia A palavra Precisa nos ajustar Para chegarmos No céu Aleluia Você se corta menos Quando você está bem Um pé na frente Do outro Porque o caminho É estreito Quando você está aqui É até uma Coisa lógica A área Do seu corpo Está menos exposta Se estivesse tendo Um tiroteio O que acontece Todo mundo se joga No chão E você diminui A área De perigo Você diminui A área De exposta A arma As balas Então quando nós Estamos No chão Quando nós estamos Humilhados Lá para os sentinheiros Quanto a palavra Menos nos machuca Porque nós Estamos vivendo Nas margens E como diz o pastor William Quem vive fora Das margens Da escritura É marginal As palavras Não são minhas Esta frase É do pastor William Quem está fora Das escrituras Quem está fora Das margens Das escrituras É marginal Depois que eu ouvi Isso eu nunca mais Esqueci Que nós Vivamos A margem Das escrituras Quanto mais Alinados Com a palavra De Deus Menos feridas Elas Vai nos Provocar E nós Precisamos Verdadeiramente Morrer Para a nossa Grande natureza Para que possamos Viver Exatamente Como a palavra Nos ensina A sermos séculos Que não fazemos Apenas Aquilo que nos é Tendado Porque isso Nos tornaria Apenas Cercos e Lúdios Que nós Possamos fazer Além Que nós Possamos viver A intensidade Que a palavra Nos ensina Que a palavra Nos mostra Que possamos Abrir mão Da nossa Própria Vontade Em nome Daquilo que o Senhor Deseja Que é pra nós Só a palavra Só a escritura De sermos Vou ter Usar a palavra De Deus Porque é Muita coisa Muita coisa Que é Ocupar O lugar Da palavra Que é Acrescentar A palavra Querendo Eu me lembro Que uma vez Eu já Concerrado Eu preguei Uma mensagem Que falava Sobre redenção Nós usamos O texto Em que Moisés Saindo do Egito Orienta o povo A pintar Os umbrais Da porta Com o sangue De um cordeiro De um animal Que foi Devolado Naquela noite De um terror No Egito Onde todos os primogênitos Morreram E aí A orientação De Deus Pra Moisés É Pegue o sangue E volte na porta Olha Deus Quem pegava o sangue Que botava na porta Não morria Quem não botasse o sangue Na porta Morria É simples Sem dificuldade Pra Bíblia Bem direta Bem prática O livro é objetivo E aí Não adiantava Ter uma porta bonita Se a porta Tivesse sem sangue Morria Não importa se é Uma cortina Ou uma porta De bronze Sem sangue Aleluia Não adiantava Colocar Purpurina Ouro Gravar a porta De brilhantes Sem sangue Morria Então a gente Precisa da palavra Todos os outros Enfeites Adornos Não vão fazer Absolutamente Nenhuma diferença Na sua redenção Sem o sangue É morte Sem o sangue Do cordeiro É morte Sem a luz É uma palavra É trevo É objetivo Assim É duro Assim É uma espada aguda Saindo da boca De Jesus Assim Não podemos negociar Com a escritura A única coisa que nós podemos fazer É aceitar A escritura Tal como ela é Ela não vai adaptar-se a nós Nós precisamos adaptar-la Amém? Quem foi que recebeu aí A palavra Amém? Glória a Deus Vamos orar ao Senhor Meus Pai Deus Soberano Em nome de Jesus Aqui estamos mais uma vez Na Tua presença Deus Para Te agradecer Meu Pai Pela Tua palavra Que ela é viva E eficaz Deus Em nome de Jesus Que possamos Porém práticas Ó Deus Obedecendo Ao Teu querido Deus Que Tu venha Ó Pai Nos dá uma semana De paz Debaixo das Tuas mãos Ó Deus Dá-nos livramento Cobre-nos com Teu sangue Jesus Que Tu possa Pai Em nome de Jesus Nos encher cada vez mais Da Tua graça Com Teu Espírito Santo Ó Deus Que Tu possa Pai Em nome de Jesus Ó Deus Fazer Ó Pai De nós Cada vez mais Instrumentos Nas Tuas mãos Abençoa Cada família Aqui presente Senhor Ó Deus Abençoa Pai Cada sacerdote Senhor Nos dá sabedoria Senhor De como Ó Pai Conduzir Ó Pai A nossa casa Senhor Que Tu esteja presente Conosco Cada vez mais No nosso cotidiano Na nossa vida Que Tu possa nos fazer Mais do que vencedor Segundo a Tua palavra Obrigado Meu Deus Meu Deus Contudo Eu Te oro E Te agradeço No nome de Jesus Ele te diz Amém Aleluia Sonho do Espírito Santo Seja com toda a igreja Do Senhor Não só aqui Mas em toda a face Da terra Abençoando Meu Deus Enaltecendo Engrandecendo A Tua igreja Os Teus filhos E a igreja Diga Amém Glória a Deus Amém